Fala pessoas, tudo jóia? Ricardo Dornos aqui com vocês. Vou regravar esse vídeo, o outro vídeo ele saiu com um som muito ruim, foi a configuração aqui do microfone, não ficou legal. Então, você já viu essas imagens aqui, foi esse vídeo repetido, é por causa disso, mas fica aí. De repente você perdeu alguma coisinha, porque o áudio estava ruim, agora você pega, tá legal? Então, vamos falar aqui um pouco da genética da cor da pele das galinhas, ok? Então, por que tem pele branca, pele amarela, pele preta, por que tem pé amarelo, por que tem pé azul, pé verde, a gente vai discutir isso aqui e você vai ver o que você pode fazer para melhorar o padrão das suas aves. Então, quando a gente olha essas duas aves aqui, elas têm as penas brancas e pretas, são genes bem diferentes, tá? Mas tem genes branco e preto. Agora, quando a gente olha para o pé, a Seabright tem um pé azul e a Brahma tem um pé amarelo. O que isso acontece, por que isso acontece, é o que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, a questão do amarelo é muito em função do pigmento amarelo. A gente vai ver um gene aqui que permite ou não a fixação desse pigmento, mas quando a galinha é alimentada com capim, com milho, etc., vai ter aí a pigmentação da pele. Agora, a gente tem genes também que vão interferir nessa produção, não do pigmento amarelo, tá? Não existe um gene que produz pigmento amarelo, isso não existe. Tem um gene que faz com que o pigmento presente na alimentação é depositado aí na pele da ave, às vezes na gordura, geralmente na gordura, e na gema, tá? A gema amarela, ela não tem nenhum gene que inibe a captura desse pigmento e é levado para a gema da galinha, não existe isso. Se, aí foi feito alguns testes de laboratório, né? Mas se você fornece uma alimentação para a galinha sem pigmento nenhum, a gema da ave fica um bege, porque é a cor da gordura que tem na gema, mas não tem aí nenhum pigmento amarelo. Então, a alimentação vai interferir sempre na gema, tá? Na gordura, eu não sei o certo, mas eu acredito que sim também. Agora, na pele, não. Na pele pode ser que haja, pode ser que não haja. O gene depende da genética e da alimentação para ficar amarelo, tá certo? Bom, o primeiro gene aqui que a gente precisa conhecer é o gene chamado de W. Esse mais, eu vou colocar em alguns genes, outros eu não coloco, mas esse mais significa que é um gene selvagem, ou seja, o gene presente na galinha selvagem, o galos-galos, tá? O banquiva, como a gente chama, certo? Esse gene, ele impede a produção, a deposição do pigmento amarelo na pele, certo? Na epidemia, que é a camada mais exterior da pele. Por isso que os antepassados da galinha, ele tem aí essa pele azulada, o pé azulado, tá? Porque é o preto no fundo e o branco, né? A ausência do pigmento amarelo na frente. Eu vou falar isso no segundo vídeo, tá bom? Então, esse gene, o que que ele faz? Ele inibe a deposição de qualquer pigmento amarelo na pele. Então, quando você olha debaixo da árvore, dá pra ver direito, quando você abate a galinha, você vai ver aquela pele branca, bem branca mesmo. Alguns mercados europeus preferem o frango com pele branca. O brasileiro, o americano, prefere o frango com pele amarela. Isso aí é gosto, não influi em termos de qualidade, por sinal, nem nada. E na pata, se o gene branco, a pata vai sair, não tem nenhum brinco, nem nada, a pata vai sair branca também. Pessoal, esse animal foi alimentado só com ração, porque a pata é branca. Não, ele realmente tem o gene que impede a produção. E aí, um outro gene que é muito bom, muito presente, a maioria de nós já se conhece, é o gene chamado de D, tá? O inibidor de melanina dermal, tá? Quem já assistiu o vídeo meu, mas no passado, só falava inibidor dermal, mas inibidor de quê, né, Ricardo? Então, inibidor de melanina. O que que ele faz? Ele impede a deposição de melanina na pele. Então, um animal, ele pode ter, a gente vai falar de genes mais no futuro, no segundo vídeo eu vou trazer alguns aqui, nesse vídeo eu falo também, mas a gente vai falar de mais genes, são vários genes que fazem com que a galinha tenha o pé preto, tá? Esse gene, o inibidor de melanina dermal, ele vai impedir a deposição da melanina na pele. Então, é o animal que vai ter aí, ele pode ser preto, como essa légua, tem esse galo na esquerda, ele pode ser preto, mas o pé vai ser amarelo. Por isso que tem raças, como o gigante negro, que é preto, e o pé é preto. E tem raças, por exemplo, como o Burama, que é mais conhecido do nosso, que o animal mesmo escuro, mesmo preto, ele tem o pé bem amarelinho, tá legal? É esse gene que faz. É um gene também dominante, autossômico, acho que agora vocês já estão entendendo melhor esses temas. E o último gene dessa série, e aí eu trouxe esse gene porque ele tem uma influência muito grande na pele, mas ele é um gene mais raro, tá? Dificilmente a gente tem animais que não sejam sedosas, ou em uma semana com esse gene. Algumas ameralcanas têm a presença desses genes, tá? É mais fraco, mas tem. Às vezes se abate o animal, você vê que a pele, ela tem alguns pontos mais pigmentados, alguns órgãos mais pigmentados, mas não é comum. E o que o gene da fibromelanose faz? Ele tem uma deposição muito intensa de melanina, tá? É um gene também dominante, também autossômico, só que esse gene, desculpa, não é exatamente dominante, ele é co-dominante, né? Significa que ele vai ter uma ação diferente pelo zigoto, ou seja, se eu recebi um gene do pai e um gene da mãe, ele vai ter sim a pele escura, mas não tão escura. Se eu recebi os dois genes do pai e da mãe, seja homo ou zigoto, ele vai ter uma pele muito mais escura. E aí a gente tem genes que interferem nessa produção para potencializar, que a gente chama de genes melanizadores, são genes que escurecem o animal, e a gente tem genes que não interferem no processo, não interferem de forma contrária, diluindo esses genes, tá certo? Então, e aí fica, esses genes especificamente, então fica o animal com a pele um pouco mais clara. A gente vê muito isso em sedosas, certo? Tem alguns genes que interferem, como o branco dominante, tem vídeo já no canal. Você vai ver que esses genes vão interferir, sim, na pele. Então, uma sedosa, que ela é eminente, ou montante, que é branca com preto, ela vai ter uma pele um pouco mais clara. Você não consegue, você está colocando um gene que produz pigmento, um gene que tira o pigmento. Eles vão brigar entre si, a pele vai ficar cada vez mais clara, tá legal? Então, esses três genes, agindo em conjunto, nós temos aí um milhão de variedades da cor do pé, na cor de brinco, na cor da pele especificamente. A pele é um pouco mais específico, né? Ou é amarela, ou é branca, ou é preta, mas os pés e os brinco, a gente tem outras variedades, tá legal? Então, a gente vai falar disso agora, nesse segundo vídeo. Seu áudio já ficou melhor, se valeu a pena, dá um like aqui, comenta como é que ficou o áudio, se está jóia. E aí, no segundo vídeo, a gente vai falar, então, sobre essas variações, combinado? Te aguardo lá. E aí, no segundo vídeo.